Ah, eu nem acredito! Eu finalmente cheguei! Agora os últimos degraus, só mais um pouquinho! Ah, e aqui tá ele! Ai, que alto! Porque eu tô em cima dessa montanha! A única montanha no Minecraft que divide quase todos os biomas, olha só! Eu vejo tudo daqui! Agora vamos subir logo, porque eu já perdi muito tempo com isso! Finalmente o meu desejo vai se tornar realidade! Estou somente mais alguns metros! Nossa, então era verdade! Em cima dessa base de netherite, tem os melhores poderes do mundo! Pelo visto tem o de aranha, do yeti que é o homem do gelo, Sonic, Hulk, de soldado até o hacker! E o melhor de todos, o Thanos! Mas pera lá, por que eu tô sentindo cheiro de cocô? Alguém fez cocô aí? O quê? Eu tô usando uma fralda? O que aconteceu? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu acho que não vai adiantar eu ficar gritando. Pelo visto, como é que eu vou receber todos os poderes... Parece que eu voltei a ser um bebê! E eu só vou conseguir ficar forte de novo quando eu passar por todas as missões, ai... Mas com certeza vai valer a pena! Eu sei disso! Então vamos começar, né? Já que é pra fazer isso, agora vamos ser... O Homem-Aranha. Ih, parece que da viajando agora é da via aranha, hein? Finalmente, sou o Spider-Man. Socorro, alguém ajuda aqui. Bombeiro. Tá pegando fogo. Uou, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí alguém chama o... É, mas pera lá. Eu sou o Homem-Aranha. Podem ficar tranquilos, Villers. O Homem-Aranha está a caminho. Eu só preciso jogar a minha teia pra lá e... Uh, teleportei. Sobe, sobe, sobe. O que tá acontecendo? Eu preciso ver aqui embaixo. O que foi, gente? O que tá acontecendo? Alguém me fala, alguém me fala. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Salve o Valdis Clay. Meu amigo ficou preso ali no prédio. Ah, e essa não? Temos um villager em perigo. Eu preciso salvar ele logo. Então o que você tá fazendo aqui? Vai logo. Ih, rapaz. Vai calma aí, ó. Tô indo. Então eu só preciso mirar na janela que ele tá. Vamos tentar nessa daqui primeiro. Vai. Uh, tá tudo pegando fogo. Valdis Clay, Valdis Clay. Cadê você? Ai, ai, ai. Ainda bem que Homem-Aranha tem resistência a fogo. Se não, eu tava lascado. Rápido, coloca aqui. Vamos tentar mais uma janela. A de cima. Uh. Valdis Clay, cadê você? Socorro, socorro. Ai, ai, ai. Acho que ele tá no andar de cima. Rápido, eu preciso sair daqui e mirar no último andar. E foi. Ha, finalmente eu te achei. Rápido, você não tá vendo que tá tudo pegando fogo? Sai logo daí. Você tá louco? Você tá vendo que eu vou queimar meu pé? Tá, tá, tá mó quente aqui. Você tem que me salvar. Ah, mas eu preciso fazer tudo mesmo. Pera lá, village. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu só tenho que vir pra cá e mirar a minha teia de aranha nele. Vai. Isso, eu consegui trazer ele. Agora apaga esse fogo. Ai, village. Eu espero que você não tenha medo de altura. Isso, fica aqui na borda. Eu vou jogar a gente lá pra baixo. Primeiro, mira a teia. E agora eu vou trazer você. Você tá louco? Eu morro de medo de altura, ô. Eu vou voltar pra dentro. Eu vou desclarar. Para de ser frouxo. Desce logo daí. Salva ele, Homem-Aranha. Ha, pode ficar tranquilo, gente. Eu só preciso acertar a minha super teia nele. Bem aqui e vai. Uh, 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 uh. Uh, valeu, Homem-Aranha. Agora eu vou me mandar daqui. E mais uma vez, o mundo foi salvo pelo Davi a Janduranha. Uh, uh, Homem-Aranha. O amigo da cidade. Hehe. Ixi, eu não voltei a ser adulto não. Parece que eu ainda sou bebê. É, bebê não. Parece que agora eu sou criança. Mas eu até que tô fofinho. Ha, ha, olha o tamanho do meu olho. Que coisinha mais linda. E pera lá, porque parece que a gente ganhou algumas coisas. Ha, eu tenho o lançador de teia do Homem-Aranha. Me faz teleportar pra onde eu arremessar. Hehe. E eu também tenho toda a armadura do Homem-Aranha. Mas o problema é que eu agora sou criança. E essa armadura é pra corpo maior que o meu. Então eu vou deixar ela aqui no meu inventário. Daqui a pouco, Davi a Jandinho vai virar Davi a Jandão. Hehe. Porque a cada missão, pelo visto, eu tô crescendo. E daqui a pouco eu vou tá super forte. E com vários poderes. É, Yeti. Parece que agora eu vou fazer a missão do Homem das Neves. Vai. Nossa, olha só essa missão de neve. Tem vários obstáculos. E é tudo cheio de gelo. Essa é uma missão perfeita pra dar viajando o Homem das Neves. Não, preciso escorregar. Eita, eita. Tá escorregando demais. Vai, vai, vai. Eu tenho que ficar em primeiro lugar. Tem vários competidores e todo mundo joga muito bem. Então eu tenho que ser muito bom. Não. Ih, quase que a bola de neve pega em mim. Eu tenho que dar. Ui, eu consegui passar direto. Haha. Eu não acredito. Nenhum deles pegou em mim. E agora eu deslizo de bar... É, é. De barriga. Era pra ser de barriga. E dou um salto. Parece que dar viajando foi tão bom. Eita, corre, corre, corre. Eu ia falar que ninguém me alcançou. Ha! Dar viajando em primeiro lugar. Conquistando toda a neve do Stumble Guys. Hehehe. Hahaha. Parece que essa foi a missão mais fácil que eu já fiz. É, é, é. Pera lá. Por que que tá chovendo aqui? Agora que eu vi. É por causa do arco que eu tô segurando. Esse é o arco de gelo. Ha! E com ele eu consigo jogar flechas de gelo. Que é capaz de congelar tudo que eu acerto. Olha que legal. E eu ainda consigo congelar vários mobs. Olha isso. Ha! O zumbi tá preso na neve. E agora esse também. Ha! 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 E você quer ficar preso também? Ha! É, parece que ser o homem nas neves teve a sua vantagem. É, mas eu só não entendi por que que minha cara tá cheia de espinha. Eu achei que já tava grande. Mas pelo visto agora eu ainda sou um adolescente. E eu preciso fazer mais missões pra ficar maior. Mas agora eu vou precisar da ajuda de vocês, gente. Porque tem a missão do Sonic, do Hulk, a missão de soldado. Ha! Aqui eu tô bem legal, hein? E também a de hacker. Pra só depois a gente chegar na última, que é a do Thanos. Mas pra eu ficar cada vez mais forte e ter vários poderes, eu preciso que todo mundo comente poder. É isso mesmo. Coloca poder aí, porque eu quero ficar bem poderoso. E eu acho que vocês também, né? Então pode comentar que eu vou dar coração pra todo mundo. Então vamos lá, Sonic. Chegou a sua hora. Vamos! O quê? É, onde que eu vim parar? Essa não, tá parecendo o mundo do Sonic mesmo. Ah, mas deixa eu já ver o que que tem aqui. Parece que agora eu tenho a espada e toda a roupa do Sonic. Além de todos esses blocos aqui. Parece então que da viajando vai ter que lutar contra o Sonic. Deixa eu já botar a roupa. Ha! E até uma maçãzinha aqui pra mim. Só que agora eu não posso enrolar. Porque se eu recebi essa armadura, quer dizer que o Sonic vai ser muito forte. Então rápido, vamos! Eu acho que eu acabei exagerando e fiz uma base muito grande. Afinal, aqui não tem loppers nem aninha. Só eu que vou ter que me proteger. Mas já que ficou grande assim, eu acho que eu vou afunilar e fazê-la bem alta. Porque vai saber até onde esse Sonic vai chegar. Já vou instalar até a porta aqui, pra não ter nenhum problema. E fazer a nossa base de cima, dois blocos a menos. Então vai ser aqui, aqui. Aí era pra ser o pilar bem aqui onde a gente entra, mas tudo bem. Ah, parece que aqui eu tô bem alto. Então é só pegar mais uns blocos, pra ficar bem massa aqui. Pronto, acho que esses dois aqui, esse no meio e esses dois. Ha, agora o Sonic vai ver de longe que eu tô esperando por ele. É, é, na verdade eu não sei se isso é muito bom ou não. Porque eu tô usando até o bloco dele. Olha só, que coisa feia. Ah, mas tudo bem. Deixa eu colocar umas escadas aqui desses lados. Pra eu ter como subir também. Então não adianta fazer toda aquela parte de cima. E eu vou aproveitar que a minha torre já tá pronta. É, ou melhor, a minha base segura. E ele ainda não apareceu. Então eu vou colocar esses blocos aqui em volta. Porque ele é tão rápido. E ele vai sair correndo aqui, ó. Pá! E vai bater no bloco. E não vai nem perceber que tinha o bloco na frente dele. Ha, agora sim. É, mas pera lá. O que que tá escrito aqui em cima? Sonic! Ai, parece que ele já tá aqui. Ai, eu tô até vendo ele. Ha, eu não quero nem saber. Eu já vou chegar dando espadada. Oh, é... Nossa, isso é muito rápido. Ai, gente, parece que não é o Sonic, não. Parece que é o Sonic.exe. Ha, ha, ha. Sai pra lá, chulé. Sai pra lá, chulé. Ha, o que você não contava é que eu tenho a sua espada. Ha, mas eu não sou tão rápido, não. Então sai, sai, sai. Ele deixa a minha vida toda preta. E ainda tem essas moedas aqui. Será que eu consigo coletar? Não, não. Essas moedas me dão mais dano ainda. Minha vida tá toda preta. Ha, mas tudo bem, Sonic. Você não vai ter muita chance, não, rapaz. Porque eu tenho uma base super segura. Ha, exatamente. Eu quero ver se... É, é... Ih, ele pulou, ele pulou. Corre, 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 corre. Eu tenho que ser rápido. Ele não pode entrar atrás de mim. Então vai, entra. Uh, consegui. Não, ele entrou. Sai, sai. Ha, 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 o que tá acontecendo? Eu não te convidei pra minha casa, não. Pode sair, pode sair. Vai, sobe pro segundo andar. Uh, ele encheu de moeda aqui. Eu vou ficar aqui, então, já que você tá preso aí embaixo. Ha, ha, uh, não, não. Aí, tá acabando. Faltou só um pouquinho. Uh, 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 é... Parece que o Sonic não gostou da própria... É, sai daqui, moeda. Da própria espada dele. Ha, enfrentar o Sonic não foi fácil. Mas, pelo menos... Eu ia falar que eu tô forte. Mas, na verdade, eu tô a mesma coisa. Ha, eu não acredito. Eu fiz tudo isso pra tá... Ai, muda viajando de sempre. Mas, pera lá. Eu ganhei as outras coisas. E agora eu também ganhei esse totem. Eu clicar nele. Uh, 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 uh. Parece que eu consigo aumentar a minha velocidade. Só que agora eu preciso tomar cuidado. Porque qualquer pisadinha... Uh, uh, uh. Já vim pro final do bloco. Mais um pouquinho. Ah, e quer saber? Eu vou testar essa velocidade mesmo. Vai! Uh, uh, uh. Segura! Ai, eu esqueci. Eu tenho velocidade, mas eu não tenho resistência. Então, se eu for cair, eu preciso pelo menos cair na água, né? Eu acho que talvez tenha água pra lá. Tem que pagar só. E agora corre! Vai, tá quase. Uh, uh, uh. Acertei. Ha, eu nem acredito. E como eu tô tão rápido? Eu consigo até correr na água. Ha, olha só que coisa mais bonita. E pensar que eu tava lá em cima. Ah, como é bom ser rápido. É bom ser rápido, mas na verdade não deve ser nada legal ser aquele Sony X, né? Mas tudo bem, porque o Sonic já foi. E agora a gente tem o Hulk. É, é, é verdade. O Hulk é meio forte, né? Eu só espero que eu não tenha que enfrentar ele. Bem que eu podia ser o Hulk, né? Em vez de enfrentar. Ah, eu realmente espero. Mas vamos lá. Ha, ha. Ih, o que que foi, zumbizinho? Sai pra lá, cara. O que você tá pensando? Ha, pode sair. Agora eu vou lá pegar os outros. Ai, minha cabeça, minha cabeça. Tem que passar agachado. Uh, uh, tem um Hulk. Ha, sai. Eu acho que eu tô esquecendo que eu sou o Hulk. Ha, então zumbis... É, eu sinto muito. Porque eu tenho os poderes especiais. Então, tomem essa. Ha, ha. Esse poder aqui é super massa. Eu consigo acertar vários zumbis de uma vez. O martelo do Hulk é capaz de fazer toda a terra tremer. Uh, ha, ha, ha. É, ser o Hulk é fácil demais. Parece que ninguém é capaz de me derrotar. Eu até tenho essa maçã aqui. Vamos ver só o que que ela faz. Uh, parece que eu ganhei até mais um coração. Então eu tenho velocidade, força, resistência e regeneração. Ha, que missão fácil. Eu acho que agora eu já posso até voltar pra casa. Ah, ei, pode me levar, pode me levar. Uh, ho, ho, o que que foi isso? Essa não. Parece que agora também temos um zumbi mutante. Ha, ou melhor, ele é tipo um Hulk dos zumbis também. Ua, eu também sei fazer isso. Ha, ha, olha meu poder. Parece então que só demos espaço para um Hulk aqui. Oh, é, é, eu tava falando de mim. Não é você não, sai pra lá. Uh, ho, ho, o que que foi isso? Ele acabou com meus corações. Agora eu vou ter que usar os poderes especiais do Hulk. E você vai se arrepender de ter me jogado pro alto. Ha, ha, sai pra lá, chulé. Eu vou acabar com você. Ele fez isso de novo. Você não tem medo, não. Ha, eu vou acabar. Uh, ho, ho, parece que eu sou o melhor Hulk de todos. Ha, o que? Ha, o que que foi isso? Eu não tenho sete vidas, não. Ah, mas tudo bem. Eu vou te atacar até você desaparecer. Vamos. Anda lá, levanta. Vamos ver quem é o maioral aqui. Ah, toma essa. Eu tô usando os seus poderes contra você mesmo. Eu também sei fazer isso. O que que você tá pensando? E eu ainda sou, ah, mais alto, ó. Aqui do lado, ó. Até porque eu tenho um cabeção, né? Mas tudo bem. O importante, Hulk... Hulk não. Zumbi. É que... Você não cansa de levantar, não, cara. Tá louco. Ha, agora você já era também. Eu não quero nem saber. Uh, ho, ho. E ainda ganhei mais um martelo do Hulk. Ha, ha, ha. Da viajando, esmaga. Ha, ha. Tô brincando, gente. Eu ganhei o martelo do Hulk. E agora eu tô super forte. Ah, olha só. Até o meu não tem músculo. Eu tô musculoso demais. E ainda ganhei o martelo. Então eu tenho o poder do Hulk. Ha, olha só que massa. Uh, é muito forte. Ha, fala sério. É muito legal ser grande. Ha, e super forte. O problema é que eu esqueci que eu tava com a roupa do Homem-Aranha. E agora ela também não serve em mim. Porque eu tô muito forte. Talvez depois da missão de soldado eu consiga usar a roupa dele. Porque o soldado eu acho que deve ter um corpo normal. Mas antes de ir, eu queria agradecer todo mundo que tá comentando o poder. Ha, olha só como que eu tô poderoso. Além de tá com esse peitoral super musculoso, tô com todos esses poderes aqui embaixo. Então obrigado pra todo mundo que comentou o poder. E se você ainda não comentou, o que que tá esperando, hein? Comenta aí. Poder. Ha, e vamos lá, soldado. Essa não. Parece que os robôs invadiram o mundo. E agora eles querem se vingar de todos os humanos. Ha, galera. Fiquem tranquilos. Porque o soldado da Viajando tá aqui pra cuidar de todo mundo. Primeiro, ninguém pode relar no robôs, hein? Porque eles jogam você pra fora. E aqui fora tá cheio de lava. Ou ia, sai pra lá. O problema é que cada vez eles vão ficando mais rápidos e ainda começa a sair essa lava ali daquele canhão. Então todo mundo tem que tomar cuidado, principalmente com esse vermelho. Porque ele é o mais rápido e ele tá preparado pra jogar todo mundo pra fora. É isso aí, pessoal. Fica pulando. Se não, eles vão acertar. Ninguém me pegou até agora. Parece que o soldado da Viajando tá muito bem. Uia. Uia. Não, não, não. Sai, sai. Pula da lava. Não. Ainda bem que eu não caí. Ainda bem que eu não caí. Eu vou ficar aqui. O ruim é que cada vez mais os robôs estão mais vermelhos. Isso quer dizer que eles estão cada vez mais rápidos. E eu tenho que ficar atento. Só tem eu e mais um humano aqui. E aí, o último que vai ganhar. Uhuhu. Ele caiu. Isso quer dizer que o soldado da Viajando cumpriu com a missão. Ihá. Ah, da Viajando, melhor. Ah, que é isso que eu tô segurando? Ah, só porque eu ia falar melhor soldado, parece que eu tô com uma bazuca. Uhuhu. E ela funciona. Nossa, olha o buraco que fez lá embaixo. Ah, eu espero que não tenha acertado ninguém. Foi mal aí embaixo. É, mas tudo bem. Eu não tô mais fortão. Mas pelo menos agora eu posso vestir a minha roupa do Homem-Aranha. Que bem que o Homem-Aranha foi o primeiro desafio, né? É, mas tudo bem. Pelo menos agora eu tô vestido. E eu ganhei vários poderes. Olha pra isso. Eu tenho força 3, absorção e saturação. Hehehe. Pelo visto da Viajando, agora eu não sente mais fome. Mas ainda temos mais duas missões. A missão de hacker. Que parece eu com uma máscara de hacker. Olha que legal. E também a do Thanos. Mas é, eu não sei se eu tô muito animado pra enfrentar o Thanos não, hein? Ai, 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 ai. Mas tudo bem. Vamos virar hacker agora. Viajando e seu computador hacker na área. Prontinho pra invadir essa base segura. Ah, eu só não posso... Ah, é, é, eu não posso. Eu não posso relar aqui. Pelo visto não deu muito certo. Porque essa base é praticamente impenetrável. Até aqui, ó, com essa TNT, nem ela foi capaz de quebrar a barreira. E o pior de tudo é que ali ainda tem bedrock. Mas isso não é um problema. Como eu disse, agora eu sou o hacker. Eu só preciso abrir minhas coordenadas. E andando aqui, eu consigo ver. Quanto mais pra frente, maior fica a minha primeira coordenada. Hehehe. Então, eu acho que lá dentro deve ser... Se agora tá 117, eu acho que vai ser 122. E agora eu só repito. Agora é só usar meu computador hacker. Hehehe. Pelo visto nada é possível de parar o da Viajando Hacker. Talvez um pouquinho esses lasers aqui, né? Mas tudo bem. Eu já vi que aqui tem uma placa que deve servir pra alguma coisa. Então já anotem comigo aí. Número 6. Eu só preciso cair naquela água ali. Ai, ai. Pelo visto o da Viajando Hacker vai ter que entrar em ação novamente. Eu só preciso de uma coisinha pra cair mais devagar. Talvez uma poção de queda lenta. Só colocar esses comandos. Hehehe. Agora eu só preciso tomar. E agora caí com muito cuidado. Eu acho que desse lado aqui vai ser um pouquinho mais fácil. Vai pra cá. Vai. Uhuhu. Hehehe. É muito bom ser um hacker. Pelo visto aqui a gente tem mais um baú. O lado positivo é que eu consigo clicar no baú daqui mesmo. Agora eu só preciso dar 100. O número 6 eu já tenho. E aqui também tem o 8. Agora só vai faltar o que tá ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. É o 3. Então se eu for seguir a ordem que tá lá de cima, fica 6, 3, 8. Vamos ver. 6, 3, 8. Uh, Deus. Ah, 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 ah. Mas, é... Eu não acredito que tinha uma fralda suja aqui. Ah, que nojo. Ah, que nojo, que nojo. Eu não acredito que eu fiz tudo aquilo pra ganhar uma fralda suja. Pera lá. Nossa, vocês viram isso? Eu tô com o computador na minha mão. O que acontece se eu clicar? Aparece uma coisa bem hacker, porque ele tá programando aqui. Vamos clicar. Uhul. Executar códigos hacker. Eu posso eliminar o alvo. Trocar de game. Será que eu consigo entrar? Nossa, olha que massa. Eu posso colocar meu nome aqui e entrar no criativo. Ah, agora eu tô no criativo. Então quer dizer que eu mando em tudo. Eu posso até alterar a gravidade. Fazendo qualquer um voar. Mas isso eu não vou testar em mim, não. Senão eu vou sair voando aí. E nunca mais vou parar aqui na terra. Eu vou deixar essa brincadeira pra quando o Lopper chegar. Mas agora, deixa eu voltar aqui pro sobrevivência. Porque eu sei que todo mundo fica de olho pra ver o que entra no criativo. Então, prontinho. Tá viajando no modo sobrevivência. Não vou usar esse poder hacker por enquanto. E além disso, eu ainda posso eliminar um alvo. Deixa eu fazer um teste aqui. Vai. É, é, parece que o Lopper não tá online. Mas eu vou colocar meu nome só pra testar. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vai. É, parece que não foi uma boa ideia. Porque eu consegui me... Porque eu consegui me eliminar. Ha, ha. Mas isso não é problema. Porque agora, parece que o Thanos ficou pequenininho perto de mim. Ha, ha. E aí, Thanos? Vai enfrentar, irmão? É, é, é... Eu não sei se eu devia ter feito isso, né? Mas... Mas tudo bem. O importante é que é a nossa última missão. Tocô! Ah, ah, pera lá. Parece que eu tô caindo em câmera lenta. Ha! É porque eu tenho todos os poderes do jogo. Ha! Olha só pra isso. E com certeza foi a manopla do Thanos que me deu isso. Ha! E eu achando que ia ter que enfrentar ele, né? Ha! Chegou a hora de testar esse brinquedinho, então. Dizem que com essa manopla é só eu estalar meus dedos. E todos os mobs do Minecraft já eram. Ha, ha, ha. O que me permite também, com um simples clique, Ha! Fazer uma cratera aonde eu quiser. E quando eu precisar minerar alguma coisinha, eu só preciso olhar. Ha! E tudo vai desaparecer. Só porque eu tenho o poder da luva. Ha! Parece que só os minérios ficam aqui. Se alguém, por acaso, tiver me perseguindo, com um piscar de olhos, eu faço cair TNT em todo mundo. Ha, ha, ha. E se por acaso eu estiver em apuro, novamente, eu só preciso estalar meu dedo. Ha, ha, ha. Então tá bom. Se você acha esqueleto e zumbi muito fraco, Ha! Eu só piscar com meu olho direito e aparecer. Ha! Um milhão de Withers. Ha! E você acha que eles vão conseguir me acertar? Eu só preciso fazer a minha mágica. Ha! Opa! Alguém viu algum Withers por aí? Ha! Eu acho que não. Ha! Mas daí foi fácil demais. É, pera lá. Olha só pro meu tamanho. Ha, ha, ha. Tá todo mundo parecendo anão perto de mim. E eu ainda tô com a super manopla do infinito. Ha, ha, ha. Ih, uh, uh. Parece que agora tá viajando é o mais poderoso do universo. Com meu arco de gelo. Com minha teia de aranha. Totem do Sonic, que vai me dar velocidade. O martelo do Hulk. Ah, minhas armas de soldado. Meu computador hacker. E a minha super manopla. Ai, ai. Que inclusive eu acho que eu usei a manopla e acabei com todo mundo. Isso quer dizer que eu nunca mais vou poder fazer as missões. Ha! Se bem que quer dizer que ninguém nunca mais vai poder fazer as missões. Porque eu já tenho tudo aqui. Ha, ha, ha. Então vai ficar tudo pra mim. Ha, ha, ha. Olha só. Eu tô tão rápido. Parece que eu tô voando. Porque eu ainda tenho aqui a daleta da máscara. Ha, ha. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu gosto muito quando vocês chegam até aqui. E se vocês chegam aqui até o final. Não esquece de falar lá nos comentários, hein. Eu fico muito feliz. E com certeza eu vou responder todo mundo. E também da coração. Ha, ha. Vocês são demais. Tchau.